Eu já tô doido pra te chamar de amor Meu bem, cê sabe que aqui é só marcar De trombar que eu vou Tanto faz o teu beijo quanto o teu abraço Mas quando me dá, me desfaço e me refaço Eu beijo quanto o teu abraço Mas quando me dá, me desfaço e me desfaço Quando é que sai o próximo avião Que te pega o pato pra melão Pra beijar sua boca Pra te deixar sem roupa Teu beijo quanto o teu abraço Eu beijo quanto o teu abraço Eu beijo quanto o teu abraço Que te pega o pato pra melão Pra beijar sua boca Pra te deixar sem roupa Eu beijo quanto o teu abraço Eu beijo quanto o teu abraço Eu beijo quanto o teu abraço Eu já tô doido pra te chamar de amor Meu bem, cê sabe que aqui é só marcar Eu beijo quanto o teu abraço De trombar que eu vou Música